Defender as quatro cores da bandeira A alegria desse povo Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Mas chega Chega de ter um futuro negro O povo roxo de fome Chega de tanta descrença Chega da floresta vira cinza De manchar o nosso nome Chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco Quero rir, não quero pranto E pro país dignidade Por isso cada vez grito mais forte É hora de mudar a nossa sorte Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Olha aí, gente! A hora é essa, hein? Banco Inter e o Brasil novo! Vê! Colorir eu vou Colorir eu vou Meu país de norte azul Alegria geral! Tá bonito, tá bonito! É hora é essa, hein? É hora é essa, hein? É hora é essa, hein? Colorir eu vou Pode chegar, pode chegar Entra na roda, criança Vamos colorir! Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Vem comigo, vai! É! Colorir eu vou